O que é? Liga com a mamãe. Hã? Tem condição, filha, faz favor. O quê? É, deixa eu ligar lá pro número da casa que nós alugou, que eu te passei por WhatsApp. Deixa eu ligar. Liga. Mãe, ela tá ligada. E aí, tá falando o quê? Tá falando o quê? Deixa eu ouvir, mãe. Tá falando o quê? Aqui! Deu número inexistente. Meu Deus! Inexistente. Mãe, será que eu... O que a Geralda falou, será que é verdade? Eu lacei, a Geralda fala 10 mil palavras em 5 minutos e não acompanha. Mãe? O lance do golpe da casa falsa na internet. Gente, pelo amor de Deus, essa casa não existe. Mãe? 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 Eu vou esperar esse showzinho do Maico, porque ele ainda não tá acostumado. Volta, mãe. Maico? Acabou, Maico. Olha aí, princesa. Virou, tio. Não, não, a casa tem existe. A casa existe. Agora que eu me lembrei. A casa tinha fotos na internet. Ela existe. Tem que ser esperta. Nem tudo que tá na internet é real. É verdade. Porque as tuas fotos é cheias de filtro, né? Gente, olha só. Tamo aqui discutindo inutilmente isso. É só pegar o endereço da casa, joga na internet e a gente vai descobrir. Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa, boa! Vai, boa, boa. Tá junto com o negócio? Tava, tava, tava. Já botei aqui. O que que houve? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa? A notícia boa é que o endereço existe. Ai, que bom! É um lugar calmo, tranquilo. Ai, que bom! É o que eu preciso. A notícia ruim é que... Tá todo mundo morto. É que o endereço é no cemitério. Você caiu no golpe, brother. Meu Deus, até os mortos tá dando golpe. Que os mortos? Para! Mãe, calma. Que os mortos, brother? Os mortos, não é isso? Foi gente muito viva que fez isso contigo, entendeu? Só mudou o endereço. Não, não dá. Não entende. Meu Deus, meu Deus. Que mãe. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu. Ela tá num só que... Surto. Ela viveu em calma. Eu fui ludibriada. Foi. Meu Deus, e agora, cara? Eles levaram os últimos dinheiros que eu tinha... Calma, mamãezinha. Calma, mamãezinha. Pelo menos você alugou a casa, o dinheiro você vai conseguir... E recuperar, né? Nossa, que legal a inteligência. Obrigada. Ela alugou a casa e a gente vai morar aonde? A gente vai dormir aonde? Ai, não tinha pensado aí. Essa parte. Você não pensou. Ele não pensa. Não dá pra esses hóspedes ficarem aqui, não. Como não, maia? Não dá, mano? Como não, maia? Como que a gente vai ficar, mãe? Perdi o dinheiro na casa que eu aluguei. Agora que eu aluguei pros coroas, eles já pagaram o dinheiro. Agora, mais do que nunca, eu vou precisar desse dinheiro. Oh, meu Deus, Oxóssi. Oh, mãe, pelo amor de Deus, onde é que a gente vamos dormir? Eu sei. Tive uma ideia. Qual? Sabe onde a gente pode dormir? Onde? Na casa da... De quem, Sara? Da Geralda! Não, é só, Sara. Gente, deve ser o casal. E agora, mãe? Eu não vou sair de casa. Nem eu. Nem eu. Nem eu. Nem eu vou sair de casa também. Calma, calma. Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Eu tenho uma ideia. Eu tenho um plano. E com pranos? A gente vai se esconder, porra. Nossa! Caramba, que ideia, né? Que plano legal. Mas é. Você é muito inteligente. Tá de parabéns. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo parabéns, tudo para a bunda. Tudo para... Pará, pará, pará. Não é hora de dançar, Pabllo Vittar, porra. Correria, correria, tá na marca. Correria. Correria. Vai para a bunda. É hora de dançar. Mãe, vai para a bunda. Não sei, talvez vai vir na cara. Mãe, não. Mãe. Tô com medo. Eu vou ficar aqui, não sei. Ai, mãe. Beijo, vir aqui. Opa, por favor, vem, 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 vem. Vem, vem. Entra. Encoixa aqui. Encoixa na mesa. Fica aqui perto. Fica aqui perto. Mãe, Mãe. Oh, meus filhos, tudo bem? Oi. Oi, mas a casa é bem maior do que eu imaginei. Ai, é que a senhora se engana, que a senhora tá olhando aqui, que a senhora for nos quartos, a senhora vai ver que é tiquitinho desse tamanho, não cabe uma beliscotinha. E aí, gente? Cala a boquinha, senão a tua bunda vai ficar tiquitinha, porque eu vou pegar o chinelo, papapapapá. E vocês têm banheira, tem? Temos sais de banho, temos sais. É sal grosso? É, sal grosso, porque se encerra pra chuleta ou se encerra pra picanha, fica velha? E a banheira? A banheira é essa daqui, se quer ver, porra, vai na tua cara. Nossa, mãe, até a Geralda tem uma banheira melhor que a nossa. É, claro, claro, o capim do outro é sempre mais verde que o nosso. O marido do outro é sempre mais ereto do que o nosso. Só falei isso porque eu vi que tava vivendo uma questão, né? Olha, eu adorei a casa. Ai, eu adorei. Gente, como é que a pessoa adora uma casa dessa, ainda paga pra ficar aqui, gente. Pô, Sara, tem gente que paga pra entrar em lugar muito mais obscuro. Eu entendi, eu não tô entendendo. Não, eu não entendi. Não entendi, eu não entendi, eu não entendi porque o seu problema não é a sua boca. O Michael, o Sara, se entrar e sair, é porque entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu e gerou bebê. Porque se não foi bebê, foi ventre. Se foi vento e tem luz, se foi luz, então fez as. Porque é isso que vende, mãe. Que maravilha. Que maravilha, que maravilha. Não, não são mais palavras, eu sigo ele no Insta. Ô, profeta, vem cá rapidinho. Só uma perguntinha básica, a gente vamos dormir aonde? Eu não sei, isso eu não resolvi ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Toda vez que você falou isso na nossa vida, você compra uma privada com descarga pra cachorro. É verdade. Claro, como é que eu vou perder a sua oportunidade, ô porra? A Ana Rickma tem? Mãe, a Ana Rickma, primeiro, tá? Ela é rica e linda. Segundo, a gente nem tem cachorro, caramba. Nós temos uma cadela, né? Nossa, a senhora é minha mãe. É, isso mesmo. Eu sinto o Pasquena, que fila da Chewbacca.